Você sabia que os cães se comunicam de várias maneiras, utilizando uma combinação de sinais verbais, não verbais e comportamentais? Aqui estão alguns dos sinais mais comuns que os cães dão. O primeiro sinal são os latidos. Os cães podem latir por vários motivos, como alertar sobre a presença de estranhos, expressar excitação, medo ou frustração. O segundo sinal seria de abanar o rabo. O movimento do rabo pode indicar diferentes coisas, dependendo da posição e da intensidade do abanar. Por exemplo, um abanar rígido com o rabo levantado pode indicar agressão, enquanto um abanar suave pode indicar felicidade. Temos também o sinal da postura corporal. A posição do corpo do cão pode indicar seu estado emocional. Por exemplo, um cão com a cabeça baixa e a cauda entre as pernas pode estar com medo ou submisso, enquanto um cão com a postura ereta e a cauda levantada pode estar alerta. Você já notou na expressão facial? Você sabia que os cães podem expressar emoções através de suas expressões faciais? Por exemplo, um cão com as orelhas para trás e a boca tensa pode estar com medo ou ansioso, enquanto um cão com a boca aberta e a língua para fora pode estar feliz ou excitado. Não podemos esquecer dos cheiros. Os cães têm um olfato muito aguçado e podem usar o cheiro para se comunicar com outros cães e com seus humanos. Por exemplo, um cão pode cheirar um objeto ou uma pessoa para obter informações sobre sua identidade ou estado emocional. Sinais que os cães fazem para chamar nossa atenção, temos as vocalizações. Além de latidos, os cães podem fazer outros sons, como rosnados, gemidos ou uivos para se comunicar. Esses sons podem indicar diferentes emoções ou necessidades do cão. Bom é isso ai, se você está gostando do formato deste vídeo não se esqueça de deixar nos comentários pois isto é muito importante para nós. E não se esqueça de que para seu pet você é muito importante para ele. Preste atenção nos sinais que ele está lidando. Nos vemos na próxima!